Essa música aqui é a cara do varelo Solta a voz, solta a voz Eu ligo a disquenta, me ama Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás, ó meu amor Me liga, te senta, me ama Tanta solidão Quando se foi, levou Para São Luís e Lago Amor Como no filme te chorei Como no jogo tudo acabou E o que? E o que? Acabou o nosso romance É o fim Se morreu pra mim Acabou o nosso romance Como no filme te chorei Me lascando se deu pra mim Quando no jogo tudo acabou Mas fui eu que E o que? Me lascando se deu pra mim Como no filme te chorei Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Soito de guerra É forró bom demais Quem gostou dá um grito aí Que impressão é essa? Que impressão é essa? Estrela É para a presença Obrigado.